Olá pessoal, estamos aqui então no camelódromo, você pode observar as planícies aqui de Gizé, de Giza É que o pessoal já tá dando uma voltinha, alguns amigos já foram ali, olha lá Já dá uma voltinha de camelo Olha só pessoal, como você vê, algumas pessoas falam, tô aqui no deserto do Saara Tem até aquela música que diz, o deserto do Saara Atravessando o deserto do Saara, mas na verdade o Saara já quer dizer deserto Olha o camelinhense A palavra Saara, ela quer dizer já deserto E como você pode observar, a grandiosidade desse deserto que vai a fundo, quilômetros e quilômetros E aqui é um dos lugares mais visitados pelos turistas Por causa de dar pra ver, tirar foto das três pirâmides juntos Kef, Kef, Kelps, Kef, Kelps e Miquelinos No caso do neto, do avô e do pai Primeiro Kelps, era o pai, o filho e depois o neto Então foi construído essas pirâmides E quando o faraó falecia, ela sepultava o seu corpo Juntamente com seus tesouros Dentro das pirâmides Aqui é a dona Sílvia Dando uma voltinha de camelo Aí dona Sílvia, qual é a sensação? Já vai descer Segura, segura, segura Segura, só segurar dona Sílvia É só a senhora segurar, não tem problema Tem que ter um jeitinho aqui, né pessoal? Se tiver um animal ajoelha E aí a gente tem que fazer, segurar Com calma pra segurar E dar tudo certo Sem preocupação Dois dólares Tirar foto, dar uma voltinha Dois dólares Chovir no camelo Promoção Meus amigos, um abraço a todos Daqui a pouco a gente continua Com mais publicações aí pra vocês Da nossa maravilhosa viagem Aqui do Egito Aqui o pastor Robson Também Já dando uma voltinha aqui de camelo Aproveitando desse momento especial Aqui no Egito Viagem conosco Salão pessoal Até mais